Bom, o melhor jeito de fazer um teste no carro é usar para funcionabilidades da oficina. Então, aproveitando agora o elétrico, vou puxar o próximo elétrico, que é um buggy. Vou levar para cima, primeiro fazer passar na vistoria tudo direitinho, com o motor a combustão. Depois, fazer todo o equipamento elétrico, tudo que a gente fez nesse carro, continuamos aprendendo, continuamos tendo um bom banco de ensaios aí. Então, a ideia é usar bastante o carrinho, mas está divertido. Tem que testar a força. E aí 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 E aí